É, então eu nem saí esse final de semana, né? Nem, quer dizer, pra falar que eu não saí, eu fui andar com os carros que tava parados há muito tempo já, mas não encontrei nenhum ser humano no caminho, fiquei de máscara dentro do meu carro pra não contaminar o carro. Nossa, deviam achar que eu era idiota, né, mano? Mas, enfim, né? Andou com os oito carros? Cara, andei, foi difícil, viu? Foi difícil, mas eu tava de máscara, né, dentro. Sozinho de máscara dentro do carro, deviam achar que eu era idiota, mas eu tava, pô, tava contaminado, né, não queria contaminar o carro, mano, na moral. Imagina se eu deixo o Covid lá dentro e daí depois eu vou andar de carro de novo e pego? Não pode, mano, tá maluco? Tá maluco? Não é, mano? Imagina, eu deixo lá dentro e ele cria um alien? Não, não, não posso, mano. Né? Aí foi isso, né? Daí amanhã eu vou fazer outro teste, mas acho que amanhã eu já tô 100%, mano. E do cheiro e do gosto, eu diria que melhorou, viu? Não 100% ainda, mas eu diria que eu já tô sentindo o cheiro e gosto uns 65% a 70%, tá ligado? Uns 65% a 70%, ainda não tá 100%, mas já tá melhorando, né, eu acho. Uns 65% a 70% já, mano. Né? Então, mais uma semaninha aí, eu acho que a gente já volta aí, né, ao nosso ápice, né, do cheiro e gosto, né, ó. Eu já sinto meu desodorante, mano, eu não senti meu desodorante, mano. Ó, já tô sentindo meu desodas, mano, gostoso, cheirinho bom, mano. E aí E aí E aí E aí E aí